Olá, bom dia. Meu nome é Erick, um americano. Trabalho ali na Cabo Verde, um missionário com igrejas. Trabalho com igrejas. Hoje não fazem um batismo, que é um filme de batismo de uma menina na igreja que aceita Jesus hoje. Então, do bem para águas, baileira debaixo de água, levanta de água e recebe Jesus e Espírito Santo. Aqui no Cabo Verde, não fazem batismos, aqui no mar. É bom tempo. Seja bem. Fica com Deus. Tchau. Um pouco melhor, eu acho. Então, nós temos aqui. Parece que é um batismo. Right on the beach. Vamos. Quando você pede muito ab bullselellan 이것es, hoje é um batismo. Eu já estou batizando bact3. Não. Você quer preistir? Não, eu já estou batizando. Sói fito,its 6000 subtítulos. Adem galera. Vamos falar um 느낌. Como você acha que vocês ficam chat layover? Olha, filhos são cavittosos projetos da Itiania. Quem sou faz uma mãe Pernuman? E qual são? Onde você é? Nós vivemos aqui, mas nós somos da América. Me também. Ok? Ok, aqui vamos. Você está listo? Obrigado, onde você está? Jersey. Você está em Jersey? Sim. Onde você está? Onde você está? Como você não quer ver? Se você está aqui. Onde você está? Onde você está? No. Oh! Por favor. Música Música